DJ, Cata Brinca Jesus Maria Me sai de casa desde sexta-feira Hoje é segunda, ti nunca entra a casa Nós vamos fazer quinta-feira, minha mulher Que desculpa, quinta-feira Rapaz, que te põe com nós Mas se não é o meu destino, é na rua Força, tem a saudade de minha casa Saudade de minha mulher, a mí de um bairro Minha mano, Gilson Forteiro Que não pode curar a fase solteiro Um homem com essa família Que pode brincar, tem que respeitar Tem que dar um bom exemplo na casa Mesmo no dujuri, la sonsa complicado Pamaz, no acal mundo sabe na rua Manuka publicis, que siri nos compromisso no Ami jambai, ami jambai Ami jambai, pangkapu na rua Ami jambai, ami jambai Ami jambai, jubi-nya muja Ami jambai, ami jambai Ami jambai, ami jambai Ami jambai, ami jambai Só vai ser minha mano, ami jambonta Algum mundo Doce, companheira Não vem junto Não tem que tá vaina jambi Óbvio, pão pro misto, que o bom de br painter Dini Menino tá esperando euBombão na escola Sempre A mí de um pai A mí de um pai Rapaz que a nós está aqui A mí de um pai A mí de um pai A mí de um pai E os canos pegando A mí de um pai A mí de um pai A mí de um pai Rapaz que a nós está aqui A mí de um pai A mí de um pai A mí de um pai Ninguém pode falar nada não Raza que já toma na cabeça Amigo sabe por onde está pai Rapaz que a nós vamos para o caminho Amém 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Sorta Mar Este é te amo e o tribo com a nutria Sídtest é mato e o patrão com a nutria São Isos Smart Seja te amo e o tribo com a nutria Amor não dsك Amor não dsá Música Música Menina franco sei que vou fazer com mim Que cara aliança malviciar o meu amor Menina franco sei que vou fazer com mim Que cara aliança malviciar o meu amor Que cara aliança malviciar o meu amor Menina franco sei que vou fazer com mim Ah, 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 nunca sei de mim Ah, 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 nunca sei de mim Música Quatro horas de tarde me ligar uma noite manja Música 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 Foi na veronda no passar um bacto aférica O vergonha te ameniza Que lá vai eu te aproveito a seus verão Música 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 Se queira morva que coentra na minha vida Se você via me era só por um momento Deixar vícios e paródia Deixar roda com minhas golas Só para morre que o amor que o tempo é bom Se queira morva que coentra na minha vida Se você via me era só por um momento Deixar vícios e paródia Deixar roda com minhas golas Só para morre que o amor que o tempo é bom Que era minha ponto distraço Que era meu abraço direito Que era amor de minha vida Não era quase perfeito O amor me deixa tudo Assumir e tu não podes pensar Só para morre que o amor que o tempo é bom Lebo a lua, lebo a estrela, não jantar Uns de vela Só para morre que o amor que o tempo é bom Não dá o carinho Se começa a assumir e tu não podes pensar Só para morre que o amor que o tempo é bom Ok Me era um playboy Titular indiscutível Mas tempo conta muda Com amor quase impossível Em mil e um, mil e dois, mil e três Cançado e canto o tempo Que me espera para a minha vez Playboy apaixonado Vendo ao fala outra vez Larga vida de paródia Para mostrar a minha atenção O mundo da situação E a minha senução Foi tudo na bom mão Entregar o meu coração Palavras batam Muda a situação, vira difícil Vou destruir o meu mundo Sim, mas te mandar um miss É perigosa Lebo a lua, lebo a estrela, não jantar Uns de vela Só para morre que o amor que o tempo é bom Não dá o carinho Se começa a assumir e tu não podes pensar Só para morre que o amor que o tempo é bom Lebo a lua, lebo a estrela, não jantar Uns de vela Só para morre que o amor que o tempo é bom Não dá o carinho Se começa a assumir e tu não podes pensar Só para morre que o amor que o tempo é bom Se que 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 se LTJ Sima nova, menina V lá do meu posto, sima, bada Vem, te pôr, e te pôr, e te pôr Uuuu Uuuu Iba, pô, me quero Iba, pô, me quero Iba, pô, me quero Iba, pô, me quero Cê pão vive enganado, o coração machucado, não para de lhe Cê pão sofre calado, deixa o mundo dar conta, cada um pra se ponta E me crê, vive feliz Iba, pô, alguém que me gosta Cê pão tem coração, pô, de garota, pão, pão, não deixa assim Iba, pô, me quer, que não tá bem, pão, não ser feliz Iba, pão, não viver bem Iba, pô, alguém que gosta Perigosa, perigosa Perigosa destruir meu coração Perigosa, perigosa Perigosa destruir meu coração Perigosa, perigosa Perigosa destruir meu coração